Obrigada que vai acabar Deixe eu entrar Escute a pena Mas diga só Ou vai perder a vazão Ou seja isso É um dos quadrenos Preciso claro De você sem medo Seu pai não tem medo Sem lugar Mas diga só que é preciso Pra falar Que quer eu aceitar 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 Que nós vamos acabar com você Preciso de um minuto Pra tocar Seu doente Que quer eu aceitar 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 Eu passei a vida no outro lado de um homem do céu E um novo espelho Com Deus e esse é o brinco para você Onde eu passei a vida no outro lado de um homem do céu A CIDADE NO BRASIL E eu te amo, e eu te amo Assim a vida procurando alguém E eu te amo, e eu te amo Assim a vida procurando alguém E eu te amo, e eu te amo E eu te amo, e eu te amo